E aí pessoal, o nome é Spearify, e sejam bem-vindos a The Enronpa V3, acabando com a não-ordem, eu tenho que ir contra várias variações. Vocês disseram pra eu falar com muitas pessoas nos comentários, nesse Freestyle Event, mas duas foram específicas, dois nomes foram muito repetidos. E eu, como todo bom homem, irei seguir a voz do povo, e eu tô procurando essa pessoa aqui primeiro, ah. Calma lá, ah, é essa daqui? Ó, o que é essa? É ela? Ah. Por que tá tudo... Oh, é, é você, Mew! Você foi o primeiro nome que apareceu muito nos comentários, todo mundo quer te ver, Mew! Mas qual é dessas flashback lights? Você não pode fazer uma lanterna que faz todo mundo voltar a recuperar memória? Ah, concordo, mas... Como é que eu consigo fazer? Uma gloriosa garota gênia como o Mewiruma também consegue. Eu vou fazer uma eu mesma. Oi, ah, você vai fazer? Você vai fazer uma flashback light? Eu acabei ficando mais próximo da Mew. Legal. Se eu gostaria de dar um presente pra ela, definitivamente! Porque, segundo o site, ela gosta muito dessa revista aqui. Uma revista de animais engraçados. Eu não faço ideia de por que uma garota com uma e-book... Com uma... Ah, eu nunca vou superar. Ah, eu queria isso já há um tempo. Eu não esperava que você tivesse isso, Shuit. Por que você não me deu isso mais cedo? Celso, você só gasta o meu tempo precioso. Tá legal, Shuit. Você está pronta? Ah, pronto? Não me olha desse jeito, como se eu tivesse explodido um foguete. Eu, Mewiruma, uma gloriosa garota gênia, irei dar um pouco do meu tempo pra você. E você irá me entreter de volta, entendeu? Você terá que me satisfazer 100%, tá legal? Ah, eu não sei do que você está falando. Ah, tá falando sério que você me convidou sem nem pensar em nada? Ah, eu tinha que ter pensado. Típico. Quando os homens veem o quão quente eu estou ficando, eles começam a fugir de mim. Oh, what? Ah, já que você me pegou num bom clima, é legal. Eu irei mostrar pra vocês minhas invenções. Siga-me. E sem sequer esperar por uma resposta, a Mew me arrastou pro laboratório dela. Wow, what the fuck? Tadá, aqui somos nós, o Laboratório de Pesquisas da Mewiruma. Ah, eu sei, você me trouxe pra cá, então... Agora, a primeira invenção que eu irei mostrar é essa aqui. Isso é um sensor? Uau, então você descobriu que era um sensor. Mas você sabe que tipo de sensor é? Não, eu não sei. Ah, foi o que eu pensava. Eu chamo esse bebezinho aqui de... O contador de quantas vezes você... Ah? O contador de quantas vezes eu... Fudi... Ah... Ele conta quantas vezes você já transou. Ou quantas vezes já transaram com você. What the fuck? Ei, não aponta isso pra mim. Ah, tá demais. Vamos ver o resultado, tá legal? Sem chances. Só pode estar me zoando. O que que diz isso aí? Agora, para a próxima invenção. What the fuck? A Mew apontou a máquina que... Quer dizer... A Mew segurou uma máquina que parecia com uma... Um braço de... Uma uva de boxing. Ah... O que que é isso? É, esse daqui é o Auto Puncher. Ele te dá uma porrada sempre que você conta uma piada pervertida ruim. What? Ai, não. Isso não vai... Por que o nome é tão literal? Ah, que liga. Às vezes eu tenho preguiça de inventar um nome, tá legal? Eu tô sempre criando uma coisa nova, então... Você não pode esperar que eu tenha uma ideia pra todas elas como nome. Digo, você dá nome pra todos os espermas que você joga fora quando você bate uma? What the fuck? Mew! Ah... Eu acho que a máquina funciona. Ah, a Mew foi atingida bem forte. Será que ela tá bem? Céus! Isso foi tão... De repente... Assim, foi um ótimo soco. Eu acho que ela tá bem. Ela definitivamente tá bem, Switch. Tá legal? Vamos parar com a diversão agora. Para a próxima invenção. Não, chega. Pelo amor de Deus. O que é dessa vez? Parece que é uma arma tirada direto de um filme de ficção científica. Esse bebezinho aqui teleporta qualquer roupa de baixo em um piscar de olhos. Eu chamo ele de... Um... A arma que manda pra loja... Eu sei lá, eu inventei agora esse nome. O quê? What the fuck? Pera. Apenas aponte isso pra qualquer peça de roupa de baixo e você pode mandar ela pra qualquer lugar que quiser. O que é que você acha? Maneiro, né? What the fuck? Só roupa de baixo? Pera, você pode teleportar objetos. What? Não todos os objetos. Só roupa de baixo. What the fuck? Só roupa de baixo? Ela tá perdendo uma tecnologia incrível só por causa de roupa de baixo? O que é que acha? Corra-me-se diante do meu talento formidável. Eu queria uma palavra melhor, mas... Eu acho que eu não sei o que dizer. Isso é tudo muito estranho pra mim. O quê? Não me olha assim desse jeito. Com esses olhos frios. Mil, para de fazer essa cara e de soar desse jeito, por favor. Eu só queria mostrar essas coisas pra você. Ah, deixa eu deixá-la com raiva. Não, é... Eu achei bem criativo. É tudo muito bom. Sério, por favor, para de parecer que você tá gemendo o tempo inteiro. É sério? É, eu acho que... Você se diverte muito com as suas invenções, então... Você acha... Isso me deixa feliz. É. As minhas invenções são... As minhas invenções são fodas! Eu nem preciso dizer isso! É... Nem um pouco egocêntrica. Até mesmo uma gênia como eu estou orgulhosa de mim mesma. Sabe, você tá muito certo. Eu irei tratar você bem de agora em diante. Oi, é sério que a gente vai ser tratado bem agora, finalmente? Ou é só na próxima temporada do anime? Apenas certifique-se de que minhas técnicas não exploram a sua mente. Ah, meu Deus. Ah... Você vai me tratar bem? Então... Você não vai testar nada em mim, né? Não que eu não queira. Se quiser pode testar o que quiser em mim. O... O texto não liga. Ah... Ah... E lá se vão já... Sete minutos de vídeo. Gostados muito bem! A Mil e o Roma. E agora temos mais uma pessoa a mais. Cara, por que que eu fui escolher logo ela pra começar isso? Por que que eu tô gravando isso tão cedo? Eu não devia estar falando essas coisas que a Mil fala tão alto. Eu tenho que reservar esse tempo pra... Pra falar mais tarde, quando ninguém mais tá ouvindo, sabe? As falas dela são bem prejudiciais pra minha moral. O que que eu tô falando? Eu gravo uma hora de let's play de pessoas gemendo, gritando e rindo e se matando o tempo inteiro, todas as madrugadas. Eu não tenho mais moral. Ah... Ok! Temos uma pessoa para ver. Que pelo mapa parecia que tava aqui fora, mas... Ué, não? Tá ali dentro? Pera, onde que é essa... Onde que é esse lugar? É o dormitório? Ué! Ele tá no quarto dele. Ah, spoiler. É o Kibo. Todo mundo já sabe. Todo mundo pediu também pra eu sair com o Kibo, então... Hein? Parece que o robô teve sorte dessa vez. É sério que ele tá no quarto dele? Eu posso entrar? Knock, knock. Ó. Ele abriu a porta. E aí, Kibo? Desculpa interromper. Tem uma área nessa escola que está fechada. Parece que há outros quartos escondidos também. Ah, vamos sair com ele. Yes. Tudo bem. Então, iremos explorar a escola juntos hoje. Certo. Aí vamos nós, Kibo. Uhul! É o momento favorito de todo mundo. Quando a gente sai com o Kibo. Pelo menos eu... 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 Não detesto esse personagem. Quer dizer, eu gosto dele. Ele é legal. Eu só tive pouco tempo ainda de conhecer ele. Mas ele parece ser muito legal. E pelo site também diz que ele gosta de um cachecol. Não sei porque robôs usariam um cachecol, mas... Esse é um item fascinante. Tem certeza que posso ficar com ele? É claro que sim. Eu queria poder te dar algo em troca, mas... Eu não tenho nada. Sinto muito. Já que você veio falar comigo, eu posso assumir apenas que você gerou algum interesse por mim. Bem... Bem... Ah... Bem, você é um robô, afinal. Robôs são legais e tal. Entendido. A curiosidade é uma qualidade muito boa do ser humano. Muito bem. Eu irei te entreter agora. Eu acho que ele... Tá... Tá me... Tá me considerando... Tá me subestimando demais. Sei lá. Me botou muito pra baixo. Então, primeiro, eu irei explicar as minhas funções. Como robô, eu não sou nada extraordinário comparado a vocês. Mas eu me lembro de você dizendo que... Tinha uma força de uma pessoa mais velha. É verdade, mas... Considerando a tragédia que aconteceu durante o período de produção... Era apenas uma escolha inteligente de design. Bem, então. Agora, primeiro. A minha visão. Eu tenho... 20... 13... Visão. Impressionante. Eu não sei que número é esse. Você acha? Eu acredito que esse número seja bem normal. Eu não sei o que você tá falando. 20 barra 13. Do que você está falando? 50% dos estudantes já são abaixo de 20 barra 20. Mas pra mim não importa. Minha visão será sempre de 20 barra 13. Eu não sei o que isso significa. Pra mim isso é só um frag do LOL. Um frag muito ruim, por sinal, mas... Ah... Se ficar pior do que isso, eu suponho que seria um erro de produção. A minha próxima função definitivamente te surpreenderá, Switch. Por favor, me dê sua mão. Por favor. Ah... Eu quero que você ponha sua mão na minha boca. Ah... Ah... Desse jeito... Ah... What the fuck? What? Que diabos é isso? Ah... Você quer uma ajudinha aí? Ah... O respirar dele parecia super quente na minha mão. Vem. O que me arrumou, então? Acho que nem dá pra chamar isso de respirar. O que acha? O meu respiramento... A minha respiração também funciona como um secador. Ah... Que útil. Agora, você não pode se surpreender ainda, ok? Porque a minha mão consegue se transformar em várias ferramentas. Com uma mão, eu tenho mais de 20 ferramentas à minha disposição. O meu dedo consegue detectar qualquer tipo de aroma e até diferenciar entre todos eles. Eu também tenho um player de música quando eu estou entediado. Eu posso tocar as músicas que eu quiser. Legal, não é? Eu acho que tá mais estranho do que sequer a sua respiração. Não se surpreenda. Afinal, eu sou um super colegial, robô. Ah... É... Irado, que bom. Ok. Você pode nos tirar dessa situação super colegial, pinto? O que é isso? É isso que torna as invenções do professor Yadabashi super revolucionárias. Bem, você entende agora o quão incrível eu sou? Eu não sei como responder a isso. Você tá se achando demais, Kibo. Talvez alguém como a Miu iria gostar dessas coisas. É, cara. A Miu seria perfeita. Eles iam... Talvez o Kibo não tem nada a ver com a Miu, mas... A Miu ia adorar o Kibo. Por que eles não passam mais tempo juntos, afinal? Tipo, ela iria adorar o Kibo. Ela... Ela iria querer dissecar o Kibo. Ok, agora eu entendo por que eles não passam muito tempo juntos. Oi, monodão. Eu só tô falando que são 10 da noite agora. E que temos que dormir. Todos estão fora agora, trabalhando. Bebop. Deem like no vídeo. E muito obrigado aos membros de Phantom Thief, Soratari, Gaspine, Pandapop, Deavu e Davi Loco. Bom, eu deitei na minha cama e as palavras do Rubião vieram à minha cabeça. Motivo para viver. Quando eu penso nisso, o que eu tenho? Eu quero ver a minha família e os meus amigos de novo, mas... Isso lá é um motivo para viver. Eu me pergunto... Qual era o motivo da Kairi? Tenho certeza que ela tinha vários motivos para viver. Esse era o tipo de garota que ela era. Mas eu... Por que eu tô pensando nisso agora? Eu não deveria estar pensando nessas coisas. Eu sei que eu preciso parar de pensar em tudo isso, mas... Eu não estou sozinho, eu... Eu não consigo. Dammit! O que é isso? Hum... Ah, ele tá dormindo? Uhum. Uhum. Ele está... Apagado. Oh. Ah, você quer dizer que ele tá deitado? Mais importante... Quem se importa com esses termos? Apenas vamos logo deixar o presente aí e dar o fora. Hum... Não me apressa. Céu, está tão escuro aqui que eu nem consigo dizer qual é qual. What the fuck? Ah! Ah! Ai, meu Deus. Ahem. Prova de admissão para colégios. A.K. Vestibulação. Uma parte muito importante da vida. Assim como se casarem e arrumarem um emprego. E essas provas são bem difíceis, né? Quando estudando, foco é bem importante. Aumente seu foco jogando todas as suas revistas e quadrinhos e videogames no lixo. Ah, mas os jogos da Spy CamSoft estão tudo bem. Eles mesmo ajudam você a melhorar seu foco. E queime todas as forças da sua namorada. Você não precisa perder tempo com essas boas memórias. Mas certifique-se de não queimar a sua namorada de verdade. Porque isso vai te levar para a prisão. E a prisão pode te ajudar a focar, mas você não conseguiria fazer as provas se fosse lá. É, tem razão, maluco. Se você não conseguir focar, também é bom se confinar em algum lugar para isso. Eu recomendo se confinar na casa de algum inimigo. O sentimento de estar estudando em um local onde você pode ser pego vai aumentar o seu foco. Ah, eu também recomendo estudar em uma zona de desastre. O sentimento de estar estudando onde você pode literalmente morrer vai aumentar o seu foco. Ah, eu também recomendo estudar onde você está no meio das provas. O que? No meio da prova, o sentimento de estar super atrasado nos estudos vai aumentar o seu foco. Com os meus conselhos, você vai conseguir vencer qualquer competição. Então faça o seu melhor. Obrigado, Manokuma. Muito obrigado. Como vocês foram na FUVEST, galera. Pú-ru-ru-ru-ru. Oi, bom dia. Mano, legal. Incrível, moradão. Nem acredito que essa é a sua primeira vez, Luciano. Essa é a mesma sua primeira vez. Essa é a mesma sua primeira vez. Essa é a minha primeira vez, Bebop Ah, você está com medo Ah, que fofo Enfim, nós deixamos alguns presentes No seu quarto Agora, morram de medo Porque o inferno acaba de começar Ok, what the fuck Como assim? Ah tá, lembrei agora Pera, é aquilo ali? Como assim um presente? É isso aqui O que é isso aqui? Parece manopésia, mas não é Aqui diz Cubspad Eu acho que é um Cubpad Então, Switch Quando eu toquei na tela Ele ligou e começou a tocar um vídeo Hã? What the fuck do Kaito? What the... Um, eu acho que eu vou ver Kaito Omomota! O ultimo astronaut! Obrigado ao seu excelente talento Esse jovem já é um astronauta O que é um treino? O que é um treino? O que é um treino? O que é? O nosso grupo Você não deve nunca desistir. Por favor, vivemos. Por nosso sábado também. O que é isso? O seu único desejo é que o Kaito vive. O Kaito pode ser capaz de se tornar o desejo de seu pai? Ah, sim. Mais uma coisa. A tarde depois de essa entrevista, esses velhos fãs morreram um acidente inforçado. O que é um acidente? O que tipo de acidente? É um segredo. Find out por si mesmo. WTF, Monokuma? O que foi isso? Um vídeo motivo? Será que esse é outro dos motivos do Monokuma? Não. Por que eu tô com um vídeo do Kaito? Não. Eu vou deixar pra pensar nisso depois. Primeiro eu preciso correr pra avisar pro Kaito. Eu corri o mais rápido que eu pude pra encontrar o Kaito. Ai, meu Deus. Eu não sei se é mais bom mostrar pra ele. Seria preocupação demais. Mas sabe aqui, ó. Eu primeiro deveria ver o quarto dele. Ah, ok. Hoje mesmo, hoje tremendo, eu coloquei a mão na maçaneta. Aliás, na campainha. Ninguém respondeu. Será que ele saiu? Nesse caso, eu deveria dar uma olhada no refeitório. Nossa, ele saiu. Por que você me mandou olhar o quarto dele? Eu já tava saindo. Oxi. Como o Miú diria. Mas que perda do meu precioso tempo. Você é uma garota genial. Kibo. Você viu o Kaito por aí? Kibo, você viu o Kaito? Numa hora, impecável, Shuit. Eu estava indo te buscar. Você estava? Todos estão se reunindo no refeitório. Por favor, vem imediatamente. Eu irei chamar o resto. Ok. Eu acho que eu não tenho escolha. Todo mundo tá indo pra ver sobre os vídeos, talvez. Eu deveria ir pro refeitório. Depressa, rápido, coquete. Que coquete, mano? Shuit. Por que o nome do protagonista é sempre muito parecido com o do cara mais retardado? Ah, recebi mil deslikes agora por causa desse meu comentário. Que se dane. Ai, meu Deus. Vamos lá. Será que o Kaito já tá aqui? Por favor, velho. Se o Kaito morrer, eu juro pra vocês. Eu vou ficar muito... O Kaito não tá aqui. Meu Deus do céu. O Kaito também não tá aqui. Pelo amor de Deus, não. Ei, alguém aqui viu o Kaito? Por que? Você tá em pânico? Deve ser por causa dos Cubpads, se eu não me engano. O quê? Você não foi o único que recebeu eles, Shuit. Todos nós recebemos. Todos nós recebemos também os vídeos de motivo. Entretanto, todos eles foram misturados. Misturados? Quando eu acordei, tinha um Cubpads no meu quarto. Mas o vídeo não é meu. Sumugi, deveríamos discutir isso quando todos estivéssemos aqui. Desculpa, você tá certa. Ah, como assim? Quando todos estiverem aqui? Sim. Kaito e Kibo foram atrás dos outros, para que pudéssemos discutir o nosso plano. Sim. Pera, o Kaito então tá bem. Deveríamos esperar os outros. Até lá, eu posso dar uma massagem para vocês. Oh, eu aceito. Oh, droga. Já chegaram. Obrigado por esperarem. Nós trouxemos todo mundo. Logo quando estava pronto para experimentar a famosa massagem da Kirumi. É, eu também. Como assim? Está dizendo que não deveríamos entender o clima que está tendo aqui agora? Então, o que foi? Por que nos trouxe até aqui? Vamos lá, cara. Eu não te disse. É sobre os Kelby Pads. O Monokuma nos deu um novo motivo. E nós não podemos deixar de falar sobre ele. Está falando daquela coisa que se parece com o Monopad? Aquele era outro motivo. Mac, você ainda não assistiu ao vídeo do Kelby Pad? Ok. Não, eu ignorei porque eu achei que era alguma coisa estúpida. Isso é algo bem corajoso de alguma forma. Você não tem o que falar sobre, mas pelo menos você deveria ouvir. É bem importante. Então, qual é desses vídeos? Não há dúvida de que eles são os motivos do Monokuma. Mas por que foram misturados? Honest. É. Por que Gonta recebeu o vídeo da Tsumugi? Não, não diga isso, Gonta. Hã? Oi. Ah. Ah, eu ouvi. Então, Gonta está com o meu vídeo. O que aconteceu? Hã? Gonta não deveria contar? Por que alguém se importa? Nós vamos trocar eles de volta, não vamos? Não. Não podemos trocá-los. Hã? Nós não podemos? Por que? Por que não? Os vídeos são das pessoas mais importantes das nossas vidas. E é precisamente por isso que não podemos trocá-los. Escute bem. Embora não saibamos o motivo pelo qual eles foram misturados, não podemos trocá-los. Porque nós não podemos ver os nossos motivos. Então, é melhor só ignorarmos. Sim. Pelo menos, é o que eu acho. Ah, é verdade. Se ignorarmos, então, nós não teremos nenhum motivo. Eu sou contra isso. What the fuck? Mas faz sentido. Ah, contra? Mas se você ver, você vai acabar sendo um motivo, não é? E é por isso que eu quero ver. Você quer ver? Mas... Você sempre está dizendo esse tipo de coisa. Que você não planeja sobreviver e tudo mais. Pode não ser importante para você que você seja morto ou o quê, mas... Nós somos diferentes! Nós queremos viver! Acorda e se liga! Você está como um zumbi andando por aí que não tem motivo de viver! Sem motivo de viver, hã? Talvez seja o meu caso mesmo. Não é legal. Mas eu não tenho plano de mudar de opinião. Isso não é legal. O quê? O que foi que você disse? Mas quem se importa? O Ryoma só disse a opinião dele. Porque? Na verdade, eu meio que penso igual a ele também. Kokichi... Kokichi... Você... Está querendo arrumar mais problemas? Ele está... Não pense errado de mim. Eu não estou dizendo que não deveríamos nos importar em matar ou morrer. Mas eu acho que seria melhor se não cooperássemos uns com os outros. Na verdade, nós definitivamente não deveríamos cooperar uns com os outros. Por que não deveríamos nos cooperar? Você é louco? Pensa só em todas as ações do Monokuma até agora. Sempre que a gente tenta trabalhar em equipe, o Monokuma retalia nosso plano e nos faz sofrer. Aconteceu quando a Kaere queria cooperar com todo mundo. E de novo com esses vídeos de motivo, não é? O que significa que quanto mais cooperarmos, mais ele nos fará sofrer. Então está dizendo que não deveríamos ficar juntos? Ou então nós sofreríamos? É por isso que eu não tive escolha se não ficar zoando com vocês. Mas vocês ingratos nem sequer perceberam. E você não está mentindo agora, está? Bem, você sabe... Bem, se eu estou mentindo ou não... Ah, o que importa é que eu estou dizendo a verdade. Enfim, não deveríamos nos esforçar a cooperar. Vamos todos seguir o nosso próximo... Nosso próximo... Nosso próprio caminho. Então, eu concordo com a sugestão do Ryoma. Cara, não. Ele só está fazendo isso de propósito. É porque nós estamos tentando cooperar com o Monokuma e está nos fazendo sofrer. Não, eu acho que... Não, eu acho que... Mas... Enquanto a tudo que nós passamos... Qual foi o ponto da carreira e se sacrificar por nós? Enfim, eu estou avisando a vocês pelo próprio bem de todos. Vamos apenas trocar os nossos vidros de motivo ao invés de cooperar uns com os outros. Eu não posso compreender essa lógica. Bem, agora que eu disse que não deveríamos cooperar... Eu acho que eu vejo vocês, perdedores, por aí. Vamos, Gonta. Temos que ir. O quê? Gonta também? O quê? Nós prometemos que iríamos pensar em um jeito de trocar os vídeos de motivo de todo mundo. Se lembra? Enfim, Kirumi, eu falo com você mais tarde, quando eu estiver sentindo fome. Ah, ele sumiu. Espera, Gonta prometeu? Por que você não entende as mentiras dele, Gonta? Chega disso. Babuseira é essa de ir para o nosso bem. É, eu não aguento mais as mentiras dele. Então, já acabamos aqui. Eu estou indo. Ah, Kirumi, traga o meu jantar mais tarde. What the fuck? Eu estou indo embora também. Ei! Ei, peraí, Ryoma! Não se esqueça, nós estamos aqui juntos. E vamos sair vivos daqui. Então não se intrometa em nada. Jeez. Eu não tenho intenção de entrar no seu caminho. Eu jamais faria alguma coisa errada. By the way... Kirumi, será que você pode limpar o meu quarto mais tarde? Vocês estão dependendo muito da Kirumi ultimamente. Eu não me importo. Servir aos outros é o verdadeiro desejo de uma empregada. Ah, você não deveria ficar mimando eles? Especialmente esses machos degenerados. Nossa cooperação é o motivo pelo qual estamos sofrendo, não é? Ah, não. Eu não acho. Que? Mas que incrível. Como será que isso vai acabar? Ah, eu estarei de olho. Ah, oi, Kirumi. Quero que você anote todas as minhas observações. Eu confio em você para isso. Bem, eu certamente não vou querer ficar aqui com um bando de chimpanzés que nem vocês. Eu acho que eu vou voltar agora e dar uma cagada aí. Talvez eu me um pouco. Kirumi, pense em uma invenção pra mim, tá legal? Ah, vocês não estão muito dependentes da Kirumi? O meu trabalho está aumentando significativamente. Isso requer uma tática mais apropriada. Cole, você não deveria estar servindo eles. Eles são muito ingratas e vão se tornar um bando de mimados. Ah, espera, qual o problema, Remika? Você está com fome? Então, que tal nós comermos juntas? Kirumi, pode trazer um hot dog pra todo mundo. Não é um hot dog, mas... Ah, você está dando mais trabalho pra ela. Ah, qual o problema, Remika? Você não gosta de Triple Hot Pot? Você não entende, Tanka. A Remika não está com fome. Eu sei porque eu tenho a tua. Ah, tanto faz. Vamos aproveitar um Triple Hot Pot. Céu, você é tão descuidado, Tanka. Triple Hot Pot é tipo... Ah, eu não sei explicar. No fim, nós todos que ficamos pra trás, comemos o Triple Hot Pot. Como o café da manhã. E também prometemos não mostrar uns aos outros os vídeos. Caraca, o que é Triple Hot Pot no Brasil? É tipo... É tipo um prato que é dividido em três coisas... Que também dá pra ser dividido em duas e quatro. Quanto você quiser, na real, mas... Ah, eu comi demais. Enfim, eu acho que todo mundo foi fazer suas próprias coisas. O que será que podemos fazer pra trabalharmos melhor em equipe? Eu queria poder fazer alguma coisa por conta própria, mas... É impossível. Se eu pisar na bola, vai ser... Igual a caírem de novo. Ai, eu fiz isso de novo. Eu não posso manter esses pensamentos na minha cabeça. Eu não posso fazer isso. Eu prometi a ela. Wait, outro free time event? Não! Cara, não, eu tô cansado. Eu acabei de sair de dois. Vamos dormir. Eu tenho que passar o tempo, tipo... Passar de verdade o tempo e... Progredir na história, sabe? Mas eu acho que vocês iriam me matar se eu simplesmente pulasse dois free time events. Então... Eu tenho tempo sobrando. Tá legal. Tá legal, tá legal. Eu vou sair com alguém. Eu acho que tem uma regra pra todo free time event. Que é sair com alguém que vocês querem e sair com a Tsumugi. Que vai ser sempre a pessoa que eu vou querer sair e tal. Ela tá bem ali, eu acho que... Na piscina, talvez? Eu não consigo chegar ali. Eu acho que ela tá lá na piscina, pelo que eu vi no mapa e tal. Tsumugi, aí vou eu! Se prepare, porque... Eu tô com saudade. Já faz bastante tempo que a gente não se fala. Será que ela tá... Meu Deus, se ela estiver na piscina, quais as chances dela estar tomando banho de sol? Igualzinho até que eu estava. Meu Deus, esse é o meu momento. É agora ou nunca... Ah, tá legal. Não tivemos sorte, mas a ideia de Tsumugi é incrível. Ah, o Gonta tem o meu vídeo. Eu sei que não deveria me preocupar, mas... Eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Vamos passar o tempo com você e você tira isso da cabeça e coloca outra... Ah... É, eu acho que isso vai me ajudar a me esquecer. Obrigada por se preocupar comigo. Como eu não me preocupar com uma coisa tão fofa como essa? Bom que ninguém tem olhos pra você, Tsumugi, só eu. Tsumugi, eu fico muito mais próximo. Eu quero dar um presente, é claro que eu quero. Vamos logo, Tsumugi, vamos com isso logo. Eu acho que eu tenho aquilo guardado pra ela. Isso daqui, cara. Eu tinha dado... Quando eu ainda era caída, hein? Eu tinha dado outra coisa porque... Eu tinha guardado isso pra ela depois, mas... Você está dando isso pra mim? Ah, meu Deus do céu. Obrigada. Muito obrigada. Isso é tudo que eu posso dizer. Ah, você é estranho, Shiewit. Eu sou estranho. Você acabou de... Você quer sair com alguém tão normal quanto eu, quando todo mundo aqui é tão mais interessante? Ah, Tsumugi, você continua se chamando de normal e sem graça, mas... Não. Eu não acho isso. Não, eu sou sem graça. Eu sei disso, você não precisa ficar inventando essas coisas. Eu não tô tentando inventar, mas... Na verdade... A maioria das pessoas ficam surpresas quando percebem minha presença. Eles ficam tipo... Uau, de onde essa garota com óculos veio? Eu me pergunto... Por que os óculos sempre fazem as pessoas associarem personagens sem graça? Ah, bem... Quando você pensa em crianças espertas e quietas, você pensa em elas usando óculos. Mas... Tem muitas crianças atléticas também que usam óculos. Como me anime esse esporte? Você não pode! Mas os personagens com óculos não podem tirar eles nunca! O que? Nem mesmo uma vez. Se você tirar os óculos, é o fim. É como se fosse tirar a calcinha! Ué, ué, você pode tirar as... Eu nunca ouvi falar disso antes, mas... Ah, espera! Do que que estávamos falando mesmo antes de falar de óculos? Ah! Estamos falando da sua calcinha! Por favor, dê mais detalhes! Ah, é! Nós estamos falando de quão sem graça eu era! Ah, era isso? Ah, tá! Ok! Eu iria dizer o quão sem graça eu sou! Não precisa! Ai, meu Deus! Quando eu estou em uma multidão numa loja, ninguém me percebe! Quando eu quero fazer o check-out, eu preciso tentar bastante para chamar a atenção do atendente! Isso não é algo tão ruim, é bem normal, na verdade! Quando as lojas estão cheias, sempre acontece comigo! Quando eu vou para o parque de diversões com os amigos, eu sou tão sem graça que eles se perdem de mim! Também não é só culpa, parques de diversões são bem bagunçados, sabe? É... E eu sempre levo um kit de costura e dois lenços brancos comigo! Ué... Ah... Você se considera sem graça? Eu acho que você só é bem preparada! Caraca, o X está forçando! Meu Deus, por que ela está com essa cara? Ah, que cara é essa que ela está fazendo? Eu incomodei ela de algum jeito! Ai, meu Deus! É, só estou avisando! A minha lista de coisas sem graça em mim não acaba ainda! Quando você ouvir o resto, você vai pensar... Ai, cara, ela é tão sem graça! Ah, por que ela insiste nisso? Primeiro... O professor sempre me pula na chamada! Ah... Então eu acabo sendo contada como se eu tivesse faltado à aula! Isso não é horrível? Ah, é, mas... Então, quando as pessoas se dividem em times, eu sou sempre a última a ser pega! Ah, eu também no ensino médio e na escola inteira, na real! Ah... E então, quando eu estou na minha cidade, eu fico atrás das pessoas na rua porque elas não percebem o que eu sou sem graça ou sou? Ai, meu Deus! Minha voz não está mais aguentando! Então, quando eu estou em uma loja e ninguém me percebe, eu preciso pedir ajuda pra você percebida porque eu sou muito sem graça! Ai, meu Deus! Porque eu sou muito sem graça! Ela vai continuar repetindo isso o tempo inteiro! Sério, Tsunug! Ah! Isso se tornou uma frase de efeito dela! Ah... E sobre os bônus, a minha calcinha também é branca, sabe? Porque eu sou muito sem graça! Ah, finalmente estamos na parte interessante! Mas... Mas é branca? Eu não vejo o que tem de sem graça nisso! Ah... Mesmo que eu sou em um trem sem um ticket, ninguém vai perceber porque eu sou muito sem graça! Ah, mas isso é bom! Isso é uma vantagem, na verdade! E eu também posso assistir filmes sem o ingresso porque eu sou muito sem graça! Pera, isso é ilegal! Eu só tô brincando, mas eu tenho certeza que eu conseguiria ser o Tentos porque eu não tenho presença! Tá legal! Ai, por que eu fui falar com ela? É por isso que eu sou uma espiã internacional! Porque ninguém consegue me perceber! Uma espiã? Ah, isso foi uma piada também! Eu não achei que você fosse cair nela! Ou talvez você só fingiu que caiu porque você quer fingir que eu sou engraçada? Não, não é isso! Ah, é porque... Tem um espião de verdade entre nós, sabe? Sweet! Ah... Cuidado com os cultos de artistas! Eu estou preocupada com... What? Pera, eu li errado! Não é possível! Sumugi parece que tá se divertindo! Eu acho! Ai, meu Deus do céu! Ah! Ela falou de... Algum artista... De artistas de convenção, eu acho! Pelo que eu tô pensando agora! Meu Deus, por que eu fui falar com ela? Minha voz não tá boa pra isso e... Eu acabei de usar todos os meus neurônios agora! Ah! Pelo menos foi o último free time event! É! Pera... O especial da Monocubi Kitchen! É! Comida! Eu não vou traduzir isso! Eu não vou traduzir isso! Só tem um monte de mil calorias! É fácil fazer! É só cozinhar! Com frango! Ah! E não se esqueça da maionese! Bon apetit! Ele só... Falando nisso! Esse daqui é só dos Monocubis! Nós não vamos dar nada pra vocês! BAM! Como vocês acharam da minha culinária? Vocês acharam... O que vocês acharam da minha culinária? Tão longo! Urso bom! Eu não vou traduzir isso! Eles só passaram a receita desses pratos fictícios! Eu não comeria uma comida feita por eles! Vocês poderiam me matar! Enfim! Já está de noite, né? Quando chega a noite eu... Começo a pensar em algumas coisas! Será que não tinha nenhum jeito mesmo de salvar a Kaere? Eu fico me perguntando isso... Porque... Não importa o quanto eu pense... O que aconteceu é tudo minha culpa! Wait, what the fuck? Huh? Tem alguém aqui? Uh-oh! Ah! Pois não! Por favor, não me mata... Kaito! Ei! Tem um segundo! Agora, mas... Está de noite, Kaito! Come on, man! Não tem nenhuma regra para que não possamos andar por aí à noite, né? Huh! Eu vou te esperar no jardim! What? Wait! Ou no pátio, sei lá... O Kaito não me ouviu e então foi direto em... E ele embora! O pátio, nessa hora da noite... O que será que ele quer? E... Será que ele vai falar do vídeo motivo que eu tenho? Como que ele sabe? Espera! Será que eu deveria ir? Alguma coisa... Pode acabar acontecendo! Uh-oh! Ah! Bom, eu... Acho que eu não tenho escolha! Cara, o que ele pode querer uma hora dessas? Ai, meu Deus! Kurokyo! Kurokyo? Nem sei seu nome, velho! Você é estranho! Me dá medo! Tá todo mundo aqui fora! Tem muita gente aqui fora! WTF, Andy? Ai, tá bem ali! Então... O que você quer? Oh! Você veio! O que foi, Kaito? Por que você me chamou assim do nada? Ei! Sabe... Já que eu sou um astronauta em treinamento, eu... Tenho que treinar todos os dias, mas... Eu não tenho treinado bastante ultimamente! Nesse ritmo eu vou acabar ficando mais fraco, então... Junte-se a mim, Sweet! Ué, vá... Quê? Por que eu? Não importa! Vamos começar! Rápido! Tira aí sua roupa! Espera! Quê? Eu? Por quê? Ao invés de reclamar, faça logo 50 flexões de braço! Ah... What the fuck? Eu não sei como isso aconteceu, mas antes que eu percebesse... What? Ah! Eu estava fazendo flexões com o Kaito no pátio no meio da noite! What the fuck? Por que... Do I... Have to do this? Vamos, Sweet! Você consegue... Agora não é o momento de usar sua cabeça! Agora é o momento de mover seu corpo! Do it! Ai, meu Deus! Chute não aguenta, velho! Ele é game, é que nem eu! Está acelerando já? Eu... Nunca... Do push-ups! Ai, tu... É mais difícil do que parece! Você não faz ideia! Eu... Ah! Essa lógica não faz o menor sentido! Ai, meu Deus! Sweet, aguenta firme! Falta só mais 49! De algum jeito eu consegui fazer 50 flexões de braço! Ou abdominal, eu não sei! É flexão, na real! O meu corpo não aguentava mais! Ai, meu Deus! Sérgio, mas que patético, cara! Você ficando cansado só com 50 flexões! Acabou! Vem, já chega por enquanto! Nós podemos voltar com isso amanhã! What the fuck? Amanhã, mas Kaito... Eu não aguento nem... Ai, meu Deus! Nós vamos fazer isso de novo amanhã! Ah, ah... Bem, é claro! Você tem que treinar para surgir, sabe? Mas... Por que eu tenho que fazer isso, Kaito? Eu... Por que esse treino é para você! Hã? Não, obrigado! Eu tô bem, do jeito que eu tô... Hã? Pra mim? Como assim pra mim? Quando eu olho pra você... Eu não consigo não ficar frustrado... E eu me pergunto... Como esse rapaz pode ser o protagonista, sendo tão magrelo assim? Será que a pessoa que a Kairi confiou o seu desejo é realmente alguém tão fraco assim? Ele tá com ciúmes... Eu quero dizer... Você tem se segurado desde então... Não é verdade? Você acha que a Kairi morreu porque você fez uma dedução errada? Você acha que foi você quem a matou, não é? Hã? Ok... Sim, Kaito... Por causa do meu trabalho ruim como detetive, ela acabou fazendo aquilo e... O que você está dizendo? Tudo aquilo é culpa dela! Seus pecados foram o que levaram ela até aquele momento! Você apenas fez ela se preocupar com você e não conseguiram suportar o desejo que ela tinha! Ele tem razão... Eu sei... Eu sei disso! Eu já sei! Você não precisa ficar me lembrando! Eu só não consigo, Kaito! Eu não consigo para de pensar que eu... Poderia ter feito algo! Não é de uso! Eu estou assustado... Eu não consigo pensar em nada... De tão assustado que eu estou! Eu não consigo parar de pensar... Na dor e tristeza que veio... Quando eu descobri a verdade! É por isso que eu estou com medo! Tá legal! Tá legal, então já sei! Esse é o seu inimigo, não é? Inimigo... Eu quero dizer... É... Você tem que lidar com as suas preocupações sozinho... Eu não posso te dar uma resposta para isso, mas... Mas... Ao menos... Você sabe que você não é fraco... Desde que você possa admitir isso... Então você vai ficar bem! Só tem que treinar e ficar mais forte! O... O quê? Ouça! Treinar é o único jeito de superar suas fraquezas! Mas... Mas... No meu caso... É mais uma fraqueza mental... Meio subjetiva, sabe? Não se preocupe! Sua cabeça está conectada no seu corpo, não está? Então no fim é toda a mesma coisa! Ah! Não é assim que funciona! Ah! Tudo bem, Kaito! Eu vou levar dessa vez! Mas talvez... Ele esteja certo! Talvez seja isso que eu preciso agora! Ok, Kaito! Eu vou tentar! Não! Digo... Você vai deixar eu tentar? Eu quero treinar com você, Kaito! Para poder chegar mais próximo de derrotar o meu inimigo! Falou e disse, mano! Mas eu sou bem estrito, então é melhor se preparar! Mano, hã? É... É a primeira vez que alguém me chamou disso! Mas... Talvez... Você deve se treinar também, Kaito! Você fala demais para um cara que só... Fez 20 flexões! O que? Você... Você estava contando, moleque! Eu só estava ocupado monitorando a... A sua flexão de braços! Céus! Você repara até nisso? Eu acho que você é mesmo o Super Ecologia do Detetive, afinal! Mas sabe! O objetivo era fazer só 50 flexões! Então não importa se eu fiz um pouquinho menos! Você fez... Literalmente menos da metade! Mas... Isso não é justo! E com isso... Kaito e eu começamos o nosso... Programa de treinamentos! Eu não sei bem por que o Kaito está preocupado comigo! Mas suponho que eu posso confiar em alguém de novo! Dessa vez... Dessa vez eu decidi confiar no Kaito! Eu decidi acreditar no Kaito com toda a sua loucura! Ai, não! Música triste! Ai, eu estou tão cansado! Eu... Me exercitei tanto pela primeira vez em toda a minha vida! Eu estou exausto! Mas... Eu acho que é uma boa coisa que eu esteja exausto! Ok! Agora eu vou dormir! Mas que eu não tenho... Nada para me preocupar agora durante essa noite! Já que minha cabeça está... Acabada! Eu sinto que eu posso relaxar finalmente! Naquela hora... Eu não havia percebido... Não havia percebido o quão horrível teria sido... Confiar em alguém naquele lugar! Ah, não! Ah, não, cara! Kaito, pelo amor de Deus! Não! Ah, meu Deus! Eu odeio esse jogo! Ah, o que você está olhando? É... Provavelmente você deve estar pensando... Esse jogo da morte está levando a uma eternidade! Alguém morre logo! Não, eu não estou pensando nisso, pelo amor de Deus! É isso que você está pensando, não é? Cara, você é bem apressado, mas... Eu penso assim também! Céus! Quando é que alguém vai morrer? Ver as pessoas vivendo e morrendo é realmente entusiasmático! Algumas pessoas dizem... O que você pensa na vida? Honestamente? A vida é... Não tem valor algum! Quando você morre, você rapidamente é esquecido, porque um monte de outras pessoas se substitui! Mas se você morre em um jogo da morte, todo mundo sabe quem você era! E isso te traz um pouco de felicidade! Quem vai te deixar com felicidade dessa vez? O meu coração não aguenta tal emoção! Tô mais preocupado com aquela frase, logo depois de ver o Kaito! Ah, meu Deus do céu! Tô com medo agora desse jogo! Tô gostando do Kaito! E agora é isso! Risenstein, her sign! Ah, oi! Ah, nosso! Da Super Academia! São 8 horas da manhã! Acordem! O que vocês estão comendo? Tá tudo bem! Como assim tá tudo bem? Ah, eu tô cansado! Deus do céu! Tão longo! Tão longo! Urso bom! O meu corpo não aguenta! Os meus músculos estão destruídos por causa de ontem e mais! Por causa daquilo, eu tive uma boa noite de sono! Pela primeira vez há muito tempo! Talvez... Talvez... Mesmo a primeira noite aqui... Desde que eu cheguei... Foi até que bom de alguma forma! É... Eu diria que... Exercitar faz bem, crianças! Ok! É hora do café da manhã! Primeiro, um bom café da manhã faz parte da minha rotina diária! E aí... Café da manhã... Ótimo! Feito pela Kirumi! Bom... Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, pessoal! Meu Deus! Eu tô exausto, mas... Eu acho que não tô exausto quanto o Switch! Bom... Muito obrigado por assistirem esse episódio de Daggerompa V3! Eu espero que vocês tenham gostado! No próximo episódio, vamos tomar café da manhã! E vai ser o highlight do episódio! Talvez a gente encontre a Miu... Com roupa de baixo, tomando café! Não! Talvez não! Eu espero que não, senão tomamos imunitais! Bem! Muito obrigado por assistirem! Obrigado aos meros fetos! Eu já disse o nome deles! Ah! Se eu não me engano, o Mouradão disse! Mas, enfim! Muito obrigado a todo mundo! Compartilhem! Like! Se inscrevam! Comentem!